Oi gente, aqui deixa eu falar pra vocês, teve um vizinho meu hoje que foi no posto de saúde e tomou a vacina aí do coronavírus Aí ele chegou em casa com as vistas embaralhadas, não tava enxergando nada E aí foi, pegou o telefone, ligou pro posto e foi, despreocupou a mulher lá né, os pessoal que pegou a vacina nele Olha, eu cheguei em casa, não tô enxergando nada direito, as vistas todas embaralhadas, o que eu faço? Vou direto pro UPA ou volta aí? A mulher falou, não, só pode voltar aqui e pegar seu óculos, só esquecer o óculos pra trás